Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo no nosso canal do YouTube, o canal Física Conectada. Agradeço a participação dos nossos estudantes das escolas cidadãs integrais, principalmente da escola José do Patrocínio e Daura Santiago, que são as duas escolas que eu estou lecionando no momento. Também agradeço aos colegas professores que disponibilizaram o tempo da aula de hoje para a gente poder realizar essa live junto com todos os nossos estudantes. Aqui vão ser temas importantes para a vida profissional de todos os estudantes, dando alguns caminhos para a gente poder realizar esse percurso aí de como organizar o projeto de vida, como entender o mercado de trabalho e também como empreender. A pandemia, ela nos trouxe vários desafios e muitos dos nossos projetos, eles, infelizmente, tiveram que ser parados durante um certo tempo. Mas, hoje, refletindo sobre isso, se a gente imaginar esses projetos como sendo, deixa eu botar aqui o vídeo para vocês verem, como sendo andar de bicicleta. Andar de bicicleta, uma vez que a gente aprende, a gente nunca esquece. Então, a nossa bicicleta, que seria os nossos trabalhos, a nossa interação social de forma presencial, está um pouco guardada no canto. A nossa bicicleta está guardada no canto, mas, aos poucos, nós estamos começando a colocar essa bicicleta novamente para andar. E, uma vez que a gente aprende a andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Tem uma música de Gabriel Pensador, chamada Sem Parar, que eu achei muito interessante, e vou trazer apenas um trecho dessa música para a gente refletir. Gabriel Pensador diz o seguinte, A vida é feito andar de bicicleta. Se parar, você cai. Vai em frente sem parar. Que a parada é suicida. Porque a vida é muito curta e a estrada é comprida. Você sobe e você desce da escada da vida e, às vezes, parece que a batalha está perdida e que você voltou para o ponto de partida. Vai à luta. Levanta. Revida. Vai em frente. Não se rende. Não se prende nesse medo de errar. Que é, errando, que se aprende que o caminho até parece complicado. E, às vezes, é tão difícil que você se surpreende quando sente, de repente, que era tudo muito simples. Vai em frente que você entende. Boa sorte. Firme e forte. Vai com a força da mente. Vai sabendo que não há nenhum peso que você não aguente. Vai na marra. Vai na garra. Vai em frente. E se agarra no seu sonho com unhas e dentes. Para saber que é possível, é preciso que se tente conseguir o impossível. Então, tente. Sempre alimente a esperança de vencer. Só duvide de quem duvida de você. E também, como Albert Einstein já disse, o seguinte, que andar de bicicleta, a gente nunca esquece. E, para você manter o equilíbrio, precisa estar sempre em movimento. Então, que essa parada que nós tivemos nas nossas vidas, devido à pandemia, mas que agora nós temos oportunidade de novamente percorrer as nossas estradas, as nossas vidas, que a gente coloque novamente tudo isso em movimento. Porque a gente não pode se estagnar, manter-se parado. Então, a gente precisa novamente se movimentar. Então, esse movimento, ele é importante para nós, da educação principalmente. E daqui a alguns dias, né, se tudo der certo, nós vamos estar novamente de maneira presencial com alguns estudantes nas escolas. Então, isso é colocar novamente em movimento e que a gente possa realmente se esforçar, né, e seguir em frente. Então, por conta disso, nosso projeto, que visa também a questão do empreendedorismo, nós entramos em contato junto ao SEBRAE e conseguimos um consultor, que vai falar hoje com vocês sobre essas temáticas do mercado de trabalho, empreendedorismo e a questão do projeto de vida. Então, quero convidar aqui para a tela o professor Charles Aguiar, que é consultor do SEBRAE, que ele vai se apresentar e, em seguida, apresentar também o material que ele trouxe para vocês. Se não esqueçam de colocar na tela, aí nas mensagens, o nome, seu nome, a turma e a escola. Seja bem-vindo, Charles. Boa noite. Boa noite, professor Humberto. Satisfação nossa do SEBRAE estarmos com vocês nesse projeto tão especial aí do Física Conectada, com todos os alunos, professores, coordenadores e os outros profissionais de educação que estão aí. Para a gente é um privilégio de estar com vocês nessa noite maravilhosa e a gente discutir, debater, abrir caminhos e realmente refletirmos sobre possibilidades, recursos e coisas que podemos fazer para a nossa vida e para a área nossa voltada para o empreendedorismo e também para a carreira. Tá bom? Então, um privilégio para a gente. Você quer, professor, que eu já coloque aqui o material e já inicie? Pode ser. Fica à vontade. Nós estamos com quantas pessoas agora, professor, aí no YouTube? Deixa eu verificar aqui. Assistindo agora ao vivo, nós já temos 18 pessoas. Ótimo, excelente. Muito bom, pessoal. Boa noite a todos, então. Chame seus colegas, digam que vai ser muito bom, porque vai ser mesmo. O material é muito legal também. Eu vou deixar até a disponibilidade do professor Humberto para vocês também, tá bom? Esse material. Nós vamos iniciar já, como o professor Humberto falou, eu sou consultor do SEBRAE, eu também tenho uma empresa, gente, desde 2008. E eu já atendi nos projetos do SEBRAE, desde quando eu entrei também no SEBRAE, já atendi cerca de 620 empresas até agora. Se eu atender mais um amanhã, vai ser 621. E a gente já está com isso na ponta da agulha aí para amanhã. E o SEBRAE sempre está ali atento para ouvir, para ajudar o micro e o pequeno empresário. A gente atende muitas empresas em relação aos funcionários também, que são capacitados e as consultorias abrangem também os colaboradores. Mas o foco do SEBRAE são as micro e pequenas empresas do Brasil. É um órgão do Sistema S, que tem o SENAC, né? Você já ouviu falar, o SENAI, o SESI, o SESC, SEBRAE, SESC, SENAC. Então, tudo isso é o Sistema S brasileiro. E aí, a parte do SEBRAE é mais voltada justamente ao que o professor Humberto falou, ao empreendedorismo e gestão, tá bom? Professor, se eu colocar aqui, o meu material já vai aparecer, não é isso? Eu coloco aqui. Então, pronto, pode colocar já. Você quer que eu maximize ele por aqui ou você maximiza por aí? Não, aí é você, eu não consigo não. Vou colocar aqui, veja se deu certo aí. Ficou grande já? Pronto, ficou, ficou, tá ótimo. Ótimo, muito bom, pessoal. Qualquer pergunta, a gente pode fazer no chat aí, que o professor, ele pode dizer pra mim aí, que eu tô com a tela grande aqui, eu não vejo o chat no momento, tá certo? Isso mesmo, qualquer coisa eu faço um comentário aqui e coloco na tela. Eu queria que vocês que estão aí ao vivo pudessem convidar outras pessoas, como eu disse, mas fiquem atentos com caneta e papel na mão. Por quê? O material vai chegar até vocês, se vocês pedirem pro professor Humberto. Mas, às vezes, existem iluminações, né? Pra nossa vida, inspirações. Então, notem no papel o que for inspirador pra você. Em relação ao material, não precisa copiar nada, que vocês vão ter acesso. Mas, em relação a ideias que vierem boas na mente de vocês, com esse debate, essa palestra hoje aqui, vocês façam anotações aí no celular ou no papel, tá bom? Vamos iniciar, então. Inicialmente, eu trago até uma reflexão, que é necessário que a gente se torne. Então, o que eu trouxe aqui, tornar-se, isso é um ciclo, né? Cumprir nosso propósito de vida como ser humano, nessa existência mortal aqui. E, dessa maneira, a gente contribuir realmente pra sociedade, pra nós mesmos, pra nossas famílias. E, dessa maneira, a gente vai se tornando cada vez um profissional melhor, uma pessoa melhor, se for o caso, um empresário melhor. E esse ciclo deve continuar pra que a gente cumpra o nosso propósito. Tem uma frase inicial de Julie B. Beck, que diz assim, olha só. Quando sabemos quem somos e o que se espera que façamos, é mais fácil tomar decisões importantes sobre os estudos, sobre a carreira, a vida. A gente tem pessoas aqui, possivelmente, assim, com a base maior de 18 anos pra cima. Pode ter alguém mais novo, mas até 20 e pouco. Talvez tenha gente de 30 e pouco, 40 e poucos anos. E sempre é bom estar pensando nesses assuntos aí, nessas decisões voltadas pros nossos estudos, pra nossa carreira, se for o caso, pro nosso negócio próprio, né? E pra vida também. E Julie B. Beck, ela fala isso, que é importante que a gente saiba quem nós somos, o potencial que nós temos, ok? Dentro de um ciclo da realidade que a gente costuma falar, a gente tem que fazer algumas reflexões importantes. Onde é que eu tô agora? E onde que eu quero chegar? Isso leva pra o lado de metas, né? A gente precisa fazer metas. Eu tô assim agora. Eu tô, talvez, terminando o médio, ou estou concluindo aí pra entrar numa faculdade, ou num curso técnico, ou eu já tenho curso superior, e quero fazer uma pós ou um mestrado. E na área profissional, eu tô assim, assim, assado, ou eu estou sem emprego ainda. Depende da situação de cada um, mas é importante. Em relação a comportamentos, também é bom estar pensando. Onde é que eu tô? Tô assim. Quero chegar assim. Pensem sobre isso, que isso é muito louvável e importante. Em relação a hard skill, que são os conhecimentos técnicos. Eu citei essa expressão em inglês, porque ela tá sendo muito usada no mercado. Vamos supor que você ainda não sabe mexer muito em Excel. Aquela planilha que tem lá. E aí você precisa disso, talvez, pra sua carreira. Aí você diz, não, mas eu posso aprender. Então, eu vou aprender, talvez, com um colega meu. Ou eu vou ver na internet, no YouTube, pra aprender melhor. Ver umas dicas aí, como é que mexe. Vou começar a fuçar aqui. Mas, atualmente, eu não sei mexer em Excel. E você tem que ter essa consciência, essa humildade de onde nós estamos, e onde nós queremos chegar. Eu, como professor universitário, como empresário, como consultor do SEBRAE, eu sempre penso nisso também. E procurando, com toda humildade, sempre estar aprendendo e se aperfeiçoando. É pra isso, é necessária a humildade, o reconhecimento, tá bom? E aí? Você já pensou, já ponderou aonde você quer chegar? Tem que ter uma visão, digamos assim. Eu não sei se vocês aqui são muito jovens que estão aqui conosco hoje, mas eu não sei se vocês lembram de um desenho chamado Thundercats. Thundercats é um desenho um pouco antigo, né? Mas nem tanto assim, tá? É mais ou menos da época ali, eu acho que o professor Humberto, ele é mais novo que eu, mas ele deve lembrar da época ali do He-Man, de She-Ra. Aí existiu o líder dos Thundercats, da Caverna do Dragão. Talvez os jovens lembrem também, porque até hoje passam em alguns canais e tem na internet. Gente, tem risada aí no chat também, tá? O Thundercats lá, ele tinha um líder chamado Lion, e lá ele tinha a espada justiceira. A espada justiceira, no chat aí, alguém lembra o que é que ele dizia como frase quando ele pegava a espada justiceira e ele colocava no olho? Alguém lembra que tá aí presente? Você não vai se entregar não, gente, dizendo que você é velho, não. Mas alguém lembra o que que Lion dizia? Professor Humberto, alguém disse aí no chat? Ele dizia assim, espada justiceira. Alguém sabe a continuidade? Eu lembro que era dê a visão além do alcance. Exatamente isso. Quem lembrou foi tu mesmo, foi o professor Humberto. Eu lembrei agora. Pois é, ó. Imagina aí a situação, espada justiceira, me dê a visão além do alcance, então nós precisamos enxergar já o amanhã. Quem não gosta muito de Thundercats, tem o crepúsculo, né? A irmã do Edward, o vampiro lá, ela também tinha esse poder. Eu sei que isso, gente, são desenhos e filmes, mas nós, na vida real, também precisamos dessa visão. Aquela visão de águia, de já fazer o planejamento, isso é empreendedorismo, né? Se você mexe com resíduo eletroeletrônico, você tem que pensar nos detalhes já, como é que vai ser, eu vou aprender com quem, vou pesquisar com quem, vou conhecer quem trabalha com isso, vamos ver aqui no YouTube algumas coisas, vamos ver como é que se monta uma empresa sobre isso, se for o caso, né? Então, tem que pensar, planejar, e isso é visão. A gente tem que pensar no amanhã, e esse amanhã pode ser a curto, médio ou longo prazo. Mas precisamos ponderar sobre isso. O estado atual, que a gente falou no início, o estado atual está aqui. A gente tem que pensar em questões assim, o que impede você de subir, de melhorar, de progredir? Quais são os seus obstáculos? Pra lá, alguém pode dizer, ah, eu sou um pouco tímido. Pode ser que pra alguém, alguém seja tímido. Então, vamos trabalhar essa timidez pra ajudar um pouco a você conversar com mais pessoas, interagir mais, se for o caso, né? Aí eu tenho que pensar, quais são meus pontos fortes? Todo mundo tem pontos fortes. É como se fosse uma análise de SWOT, ou FOFA, né? Que a gente vai analisar os pontos fortes da gente, os pontos fracos, as oportunidades. Empreendedorismo é enxergar oportunidade. Lembra aquele ditado que diz assim, gente, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Olha que maravilha. É um ditado assim, popular, conhecidíssimo. Tem gente que só vê a coisa ruim, tem gente que vê a oportunidade, tá? E eu preciso pensar também, quais são as ações pra eu vencer meus pontos fracos e meus desafios? Às vezes é um desafio de saúde, às vezes é um desafio financeiro, um desafio de aprender melhor matemática. Existem possibilidades de estimular e você começar a ser melhor em física, em matemática, porque existem metodologias, existem possibilidades melhores de você estar aí vencendo seus desafios, seja em qual área for, tá? Dessa maneira vai te ajudar muito a você progredir e crescer e você, se você seguir essa metodologia, vai chegar lá. Com ação, viu, pessoal? Não vale a pena saber as coisas, mas tem que agir. Analise se tudo foi executado como planejado, por isso você tem que planejar, e se o resultado também espera que realmente ocorreu. Se não ocorreu, replaneja, refaz, vê o que pode melhorar, se aperfeiçoar. Eu sei que falar é fácil, mas eu noto, eu já tenho mais de 40 anos, que, com o decorrer do tempo, os empresários, os executivos, os colaboradores, que pensam dessa maneira, de analisar isso, o estado atual, o estado desejado, os pontos fortes, pontos fracos, os obstáculos, as oportunidades, eles crescem muito mais do que aqueles que não refletem sobre isso. Por isso que eu trouxe essa tela aqui para vocês. Ok? Pensem nos seus primeiros passos daqui para frente. O que já foi dado, já foi dado. Os primeiros passos. Vamos supor que uma pessoa queira se aperfeiçoar no idioma, mas ainda esteja sem um recurso, sem um dinheiro para colocar aí numa escola, de aprender, tipo, o Wizard da Vida, CCA, ou qualquer outra, tá? Mas aí você pode dizer, não, mas tem coisa gratuita. Se eu colocar aí na internet, tem algumas coisas, como o Duolingo, que dá para iniciar, aprender um idioma, né? E depois você vê as possibilidades aí de continuar de outra maneira, mas já é um passo. Eu dei o exemplo aí do idioma, mas pode ser com qualquer outra coisa. A gente tem que estar sempre pensando nesse planejamento e nesses passos. Aí vem a reflexão, o que você mais pode fazer agora pelo seu sucesso. Vocês já estão fazendo, pessoal. Porque você está aqui, você está observando, você está participando de uma palestra com esse cunho, com essa temática que o professor Humberto trouxe aqui, tá bom? E isso pode ser muito útil para a tua vida. Pode ser, inclusive, com toda humildade, um divisor de águas para você, se você colocar em prática algumas coisas que nós vamos ver hoje aqui. Às vezes, a realidade de alguns é uma coisa bem, talvez, simples, e a sua meta é outra. Existe isso em todos os aspectos, não somente no aspecto de moradia, mas de qualquer outro, de profissão, de mudança de carreira, de aperfeiçoamento na carreira, no aspecto emocional, você pode progredir, você pode melhorar, se aperfeiçoar, ok? É por isso que a gente traz essa tela também. E há possibilidade sempre de melhorar. cuidado para não acontecer igual aconteceu com aquela fábula da Alice no País das Maravilhas. Ela estava lá caminhando para resumir a história, não é? E aí chegou o momento que ela não tinha mais um único caminho, tinha uma bifurcação. E o gato risonho, quando ela perguntou, e agora, para onde é que eu vou? Porque agora tem um caminho para um lado e para o outro. E aí o gato risonho disse para ela, olha, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, pessoal, planejem, saiba para onde você quer ir, faça os seus estudos, suas análises, analise, pergunte, vá atrás, pesquise, converse e planeje o que você quer de sua vida. Isso vai ajudar muito também. Não faça igual a Alice, tá bom? Para isso, mais uma vez, eu remeto aqui dentro da temática de empreendedorismo, o estado atual da gente. Empresários pensam desse jeito, empresários de sucesso. Eles sabem que o primeiro passo é saber, eu preciso ter o conhecimento. Aí depois, o segundo é saber como, o know-how já, saber como fazer aquilo. O terceiro já é querer fazer. Tem gente que até sabe, sabe até como fazer, como fabricar, mas não quer fazer, tem preguiça. Cuidado que tem os gaps da vida aí, que você tem que fazer nos ajustes, os desafios, os problemas e não desista fácil. Isso é outra característica também. Eu fico lembrando aqui da minha turma de administração, que eu sou administrador, que começou com 60 pessoas e só terminou com 22 se formando. Então, teve uma queda aí e somente um terço praticamente se formou. Outros desistiram, eu não vou ficar julgando os motivos, mas a maioria foi porque não teve uma persistência. persistência, gente, é um comportamento empreendedor, persistência em coisas boas, né? E o quarto ponto aí que a gente tem que caminhar é o agir. Queria fazer, opa, eu quero, então vamos agir agora. Aí você vai alcançar estados desejados de progresso, de mudanças e melhorias. Cuidado com essa jornada viciosa, ela pode nos atrapalhar muito, deixar para depois a procrastinação em si, que é a definição mais simplificada, ela é deixar para depois. Ah, em inglês é não, eu vou deixar para depois. Ano que vem eu começo a ver isso aí, nesse tal Duolink que Charles falou, que é gratuito na internet. Não. Aí a procrastinação faz com que as pessoas, né, tenham baixas realizações, elas se culpem, elas culpem o governo, culpem os empresários, culpem o prefeito, culpem a faculdade, a escola, tá? Aí às vezes você tem desânimo, que não é interessante. Muitos podem ter até depressão, falta de energia, e fica esse ciclo vicioso, que não leva a nada. O ideal pessoal, dentro do empreendedorismo, é você ter uma jornada virtuosa. Não que a gente não vai ter problema, não que a gente não vai errar, a jornada virtuosa, ela vai permitir erros, porque errar é humano, tá? Mas a jornada virtuosa permite a gente planejar, olha as atitudes, como são diferentes. Aprender a identificar recursos e oportunidades, e a gente sabe que existe recursos municipais, estaduais, federais, de ONGs, não é? Existem oportunidades para a gente. É aquela velha história que eu vou repetir, o ditado popular. Enquanto alguns choram, se lamentam, e só vê coisa negativa, outros vendem lenços, enxergam oportunidade, e veem coisas positivas. Enquanto alguns enxergam um copo pela metade, tá meio vazio, outros enxergam, tá meio cheio. Não é verdade? Então procurem, ter uma jornada virtuosa, não significa, mais uma vez, dizendo que não vai ter problema, dificuldades e desafios. E aí você vai, usando recursos, procurar alcançar metas, que você planejou, aí continua planejando e replanejando, e isso vai te levar a ter resultados diferentes. Seja para aprender um idioma, um Excel, para aperfeiçoamento, para passar para uma faculdade, se for o caso de alguém, o pensamento, para emagrecer, em outras palavras, serve para tudo. Serve para tudo essa jornada virtuosa. Seja para o crescimento da sua empresa, que você já tem, a jornada virtuosa, é bem empreendedora. Aí tem mais uma reflexão aqui que diz assim, qual é a minha primeira meta para iniciar a minha jornada virtuosa? E aí? Eu tenho meta? Eu preciso iniciar como essa jornada virtuosa? É preciso saber, conhecer melhor você. Nunca é tarde, pessoal, nem para uma pessoa de 40, nem de 50, nem de 60, e temos muitos jovens aqui. Professor Humberto, o andamento está bom dessa maneira? Está ótimo. A participação está grande aqui. Tem uma aluna que colocou, quando você estava falando com relação às dificuldades, aí ela colocou aí, quem desiste logo não cresce. Está vendo que maravilha. A gente aprende muito com essa participação do povo aí no chat. Vai dizendo aí, pode ir interrompendo, viu, professor, que faz parte da palestra isso. Quando alguém comentar alguma coisa, aí pode falar. Olha só outra reflexão dentro desse contexto. Quem é que eu sou? Eu sou quem? E como é que eu quero ser? Olha o gurizinho, mesmo novinho, determinado aí, espremendo a areia e ainda se melou com ela, até botou na boca, não foi? Mas bem determinada a carinha dele aí, desde pequenininho já. Vamos ponderar, pessoal, qual a importância do autoconhecimento? Eu vou dar um prazo assim, e eu não posso exigir nada de vocês, tá? De vocês fazerem dois testes até amanhã. Se der tempo hoje, como a palestra não é tão longa assim, é curta, aí eu vou botar os links e tudo no material, tá? É gratuito esses testes e eu vou explicar como é que são esses testes. Pode ser que sirva para alguns de vocês, esses dois aí, mas de preferência todos devem fazer. Mas é importante isso, o autoconhecimento, você saber sobre você mesmo. Olha que interessante aqui quando a gente traz essa reflexão. É para você ter consciência das suas metas, dos seus desejos, seus objetivos e propósitos. Repensa suas atitudes, fortalece suas qualidades, enfrenta as aventuras, mudanças de cabeça erguida, as eventuais mudanças, aliás. Potencializa sua coragem, reconhece e aceita suas emoções negativas e trabalha para que essas sejam modificadas. Então, reflitam sobre isso. E ali embaixo diz assim, todo esse processo que a gente falou permite que o indivíduo cresça e ele conheça sua essência, alcance uma melhor qualidade de vida, bem-estar e ainda adquire autonomia sobre sua vida, sua própria história e seus objetivos. Então, os dois links estão aqui no material. Um vai ser um teste que a gente chama de comportamental e o outro um teste voltado que é o vocacional e o outro comportamental. O vocacional vai dizer para você as áreas que você pode mais investir, as três ou quatro principais assim. E é gratuito, gente. Agora, responda com, digamos assim, sinceridade. Aí, pode ser aquele caso justamente com o que você está pensando para o seu futuro, para a sua continuidade nos estudos, entendeu? E se não tiver, você faz adaptação depois, então é possível isso. Mas vai ser importante fazer o teste vocacional aí e você vai ver, poxa vida, eu tenho facilidade para essa área de física ou de matemática ou de geografia ou de administração ou de direito ou de engenharia ou de educação e etc. Tá certo? Dessas profissões... Ô, Charles. Oi. Eu vou compartilhar esses links com o pessoal nos grupos do WhatsApp. Eu queria saber se o resultado assim que eles respondem já recebem o resultado. Sai para a própria pessoa, sai para a própria pessoa, professor Humberto. E eles podem até compartilhar também. Tá bom? Quando você falou aí que a pessoa pode ter facilidade para uma determinada área, aí a gente, professor, fica muito feliz quando algum aluno segue a nossa área, né? Eu tive já dois alunos que seguiram assim, para estudar física e hoje até são professores também. Pois é, só para você ter ideia, eu tenho um amigo meu aqui de Campina Grande que ele amava física já, sabe, no ensino médio. E aí, o que que ele fez? Faculdade de Física. Aí ele depois fez mestrado, fez doutorado. Professor Humberto, esse rapaz hoje, ele é professor, o nome dele é Tiago Souto, ele é professor do IF de Física aqui em Campina Grande, do IFBB, né? Entendeu? Está super bem, está super bem da vida, sabe? E ele foi um professor de, é um professor de física, né? Super bem de vida, tá? Pessoal, esses testes vão ajudar, mas é bom vocês responderem isso aí também, o material vai, vocês vão ter acesso, Reflexões do que a gente vem falando desde o início, onde é que você está agora? Opa, eu estou agora fazendo tal curso, ensino médio, ou então, o EJA, ou qualquer outra coisa, né? O que você, onde você quer chegar, eu quero ser assim, assim, assado, pense nisso, tenha um objetivo definido, quais são os seus pontos fortes? Ah, sou esse, eu sou dedicado, eu não desisto fácil, eu sou assim, assim, assado, e os pontos a desenvolver, eu preciso ter cuidado com isso, porque eu sou assim, e minha família às vezes fala uns negócios para mim, que eu tenho que ter cuidado para não ir na dele, se for o caso, né gente? Tem família que apoia bastante, tem outros que não, mas não vamos dar desculpa, tá? É você. Quais serão as suas ações para alcançar o seu objetivo definido? Eu vou fazer isso, vou perguntar disso, vou atrás disso, e os principais desafios ou possíveis dificuldades? E o que você fará para vencer esses desafios? Então, responda isso depois, mas isso não é o teste, o teste é justamente o que o professor Humberto comentou, desses de azulzinho, que estão aí, você clicando em cima deles, quer dizer, você copiando e colando lá, você vai entrar e vai responder, e eu garanto para vocês, vocês vão amar esses dois testes, e vocês vão, assim, achar magnífico o caminho que vai dar. Você vai dizer, nossa, isso aqui é minha cara, eu sou desse jeito mesmo, tá? Tanto no comportamental, quanto no vocacional. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. O comportamental, ele vai dar um dos quatro letras mais fortes, né, um percentual maior. Aí você vai descobrir se você é mais da dominância, da influência, da estabilidade, da conformidade. Tem um ponto seu mais forte, você vai ter percentuais em cada um desses quatro. Só que um pode ser que seja mais, pode ser não, vai ser o meu, por exemplo, eu já fiz três vezes esse teste. As três vezes, o percentual mais forte meu é o da influência, certo? O meu dominância é um pouco menor, estabilidade também, conformidade também. Talvez o meu mais baixo é o da conformidade. E aí depende do perfil comportamental de cada um de vocês. Algumas pessoas vão dizer, nossa, o meu também deu influência, professor. O meu deu estabilidade, o meu deu dominância, o meu... O mais forte. Mas vocês vão ter percentuais em todos. E a gente vai descobrir o que significa isso de cada letrinha. Por exemplo, dominância e conformidade, que é a sistematização, é voltar... O dominância, primeiro, são pessoas talvez mais extrovertidas e mais focadas em tarefas e resultados. O dominante em si tem tendência de ser mais focado, mais direto, mais competitivo, apenas fácil. e o conforme, né, ele embora seja mais voltado para o introvertido, para a sistematização, mas também um pouco para tarefas, ele é cauteloso, lógico, é organizado, faz certo, alguma coisa perturba ele, diz, não, isso aqui está torto, vamos ajeitar isso, que isso aqui tem que se endireitar aqui. Tá? Desse jeito que o conforme pensa muitas vezes. Alguém deve estar pensando, nossa, eu sou desse jeito aí, da letra C. O I de influente é uma pessoa mais persuasiva, mais comunicativa, não que ela não tenha os outros pontos, mas esses pontos talvez sejam mais fortes dela. Tem alegria fazendo as coisas, está mais voltado para o lado do relacionamento das pessoas e da extroversão. E já o S da estabilidade são pessoas talvez um pouquinho mais introvertidas, mas tem o lado do extrovertido também, voltado para planejamento, pessoas também. É o lado da estabilidade, de que precisa de segurança, é uma pessoa confiável, é conservadora, ela sempre pensa assim, vamos fazer junto aqui e ela planeja bastante. São características fortes do lado do S aí da estabilidade. Um desses quatro vai dar o seu máximo. O cara aí, teve uma aluna que colocou que ela é o S, né? Ela é o S, né? Está vendo aí? Mas ela vai fazer o teste, professor Humberto, quem é a aluna? Para depois confirmar isso. Janaína. Depois ela vai fazer o S, porque você fazendo o teste, você vai dizer, nossa, eu sou mesmo o que eu disse, olha, eu sou desse jeito aí. Isso aí vai estar mais fino. É bom fazer o teste. Agora, gente, responda o teste assim, não responda qual é a resposta mais bonitinha, não. Responda o teste o que é você mesmo. Aí pronto, cada pergunta você vai respondendo, eu sou desse jeito, eu vou responder do jeito que está aqui. Não adianta eu querer responder a melhor resposta, a resposta mais interessante para o mercado de trabalho. Não, você responde o que você é, o que você faz, como é que você pensa, suas atitudes atuais, tá bom? Vamos trazer aqui algumas pessoas que fizeram esse teste no mundo e estão aqui. Essas pessoas são geralmente muito conhecidas, o dominante aí, tá? Do DISC, DISC, o D é de dominante. Ele tem essas características positivas, mas assim, né? Exigente, dinâmico, ambicioso, determinado, competitivo, responsável, pioneiro, objetivo, é muito forte. E o lado mais fraco dos dominantes é que são menos conservadores, menos cooperativos, menos comedido, menos complacentes, menos moderados, por aí vai. Menos pacíficos, menos agradáveis, menos discretos, digamos assim. Vocês entenderam? Aí está aí, o Bernardinho, esse rapaz aí, o Steve Jobs, né? e o Donald Trump, tá? Que eles são dominantes. Outras pessoas fizeram, a gente trouxe esses três aí para explicar para vocês em relação ao que a gente está falando. Pessoas famosas, né? Digamos assim, que fizeram o teste. Vamos para o I agora, o I, liderança por conexão e diálogo. Esses três aí que fizeram o DISC, deram influente. É o Obama, não vamos julgar as pessoas, às vezes você não vai muito com a cara de um artista, de um político, só que você é igual ele ali. Não, não vamos julgar isso. É porque eles são assim. Inspirador, político, entusiasta, persuasivo, caloroso, otimista, confiável, sociável. Barack Obama, Neymar e Ivete Sangalo. E o lado negativo, talvez, que precisa melhorar dessas pessoas influentes, que é o meu. Eu sou desse aqui, viu, gente? O lado que mais destacou o meu foi esse aqui. Precisa melhorar na reflexão, factual, calculista, cético, lógico, desconfiado, pessimista e crítico. Precisa melhorar nessa área em vermelho aí. Vamos para o outro aqui, o estável. Alguns de vocês vão ser esse lado mais forte, tá? Liderança por consenso e orientações. Nenhum é ruim ou errado desses quatro do DISC. Tá? Nenhum. As pessoas estáveis, né? Passíveis, são pacientes, possessivos, previsíveis, favoráveis, consistentes e moderados. e a gente tem aí o Brad Pitt, o Mahatma Gandhi, é Gandhi isso aí? Essa menininha aí, eu esqueci o nome dela agora. Alguém lembra? Tá vendo aí na... Coloca aí no chat. Exatamente eu não conheço. É bem conhecida, da juventude, mas esqueci o nome dela agora, ó. Se alguém lembrar dessa menininha aí, coloca aí no chat. E o lado mais assim, que precisa ser melhorado dos estáveis é ativo, inquieto, convincente, impaciente, flexível, impulsivo, orientado por variedade. Ok? Só para a gente ir conhecendo algumas pessoas que responderam o teste também. E o último aqui, que são quatro, né, do Desc, liderança por controle e especificações. A gente chama pessoas mais conformes do que qualquer outra coisa. É o lado aí do Bill Gates, daquela repórter lá da Globo, Miriam Leitão, e esse outro rapaz eu esqueci agora, olha. Meticuloso, prudente, convencional, preciso, cuidadoso, diplomático e sistemático. E o lado a melhorar, da independência, da obstinação, inflexível, teimoso, arbitrário, não sistemático, descuidado com detalhes. É o que chama mais atenção aí. Não significa dizer que Bill Gates, por exemplo, era descuidado com detalhes de uma maneira muito forte. Não, mas pode ser que sim. Tá? Oi, ô Charles. Oi. Tem um professor, amigo meu, que está assistindo, e ele disse que a moça é a Emma Watson, atriz de mesmo. Obrigado, Plínio. Valeu, Plínio. Obrigado. É ela mesmo, é o que eu tenho esquecido. Ok? E alguém sabe desse aí que está à direita aí, da Miriam Leitão, que eu esqueci também? Bill Gates, Miriam Leitão e... Mas tudo bem, o nome dele não importa. Mas está aí, pessoal, só para a gente ter uma ideia aí. Agora, responda e saiba. Isso aí, as melhores coaches do mundo fazem esse teste com todo mundo, e a gente está dando de presente gratuito para vocês o caminho de fazer esse teste que a gente chama teste comportamental. Tá ok? Vamos dar continuidade. Vamos pensar sobre essa reflexão agora. Qual a relevância de conhecer o seu perfil comportamental para seu futuro? Por isso que estamos trazendo isso para vocês. Para vocês até avaliarem o mapa da compatibilidade profissional de seus próximos passos aí na carreira, no empreendedorismo, né? E dessa maneira, você sabendo disso... Olha só, porque ele dá um retrato combinando com o teste vocacional. Por isso que são esses dois testes, o comportamental e o teste vocacional. Aí você vai ver as profissões que mais combinam com cada um, o lado influente, o lado da dominância, o lado da estabilidade. Vocês estão entendendo? E tem as profissões aí, de química, de ciência da computação, de eletrônica, de polícia, administrador, bombeiro, professor de fotografia, de publicidade. Olha aí, quanta profissão e os que mais combinam. Porque aí você vai trabalhar caso não seja aquilo. Imagina aí uma pessoa querer fazer medicina. Eu sei que medicina tem várias áreas, mas ela não pode nem ver sangue. Porque vai ver, precisa disso até quando está estudando, imagina na vida real. Certo? Eu sei que vai depender muito da área, mas a maioria dos casos, e para ela se formar, ela vai ter que passar pelos processos ali. E por aí vai. Então você tem que também procurar a sua adaptação, porque o homem e a mulher é adaptável. Por isso que vai ser importante você ver como é que você é para você, se for o caso, e fazendo as mudanças. Ok? Eu sou dessa área, pessoal, de recursos humanos. Por isso que estamos falando sobre isso. É a importância disso no contexto voltado aí para o empreendedorismo, para os negócios e para a carreira. Dentro do Tornar-se, que a gente falou no início, precisamos alcançar nossas metas, né? Incentivo vocês a colocar como meta fazer esses dois testes daqui para amanhã. Hoje mesmo, você gastando cinco minutos com um e oito minutos com outro, pronto. Você já fez os dois testes, depois você dá uma lida no seu resultado. Certo? Ao estabelecer metas, avalie suas prioridades. Muitas metas podem nos ajudar a aprimorarmos. Podemos estabelecer as melhores metas para a nossa vida de progresso, de melhoria, tá? De realmente correr atrás, aprender, descobrir, etc. Professor Humberto, tem como você ler o que esse homem falou? M. Russell Ballard, só para a gente refletir um pouco, professor Humberto. Com certeza. Estou plenamente convencido de que se não estabelecermos metas na vida e aprendermos a dominar as técnicas para alcançarmos nossas metas, podemos chegar a uma idade avançada e rever nossa vida, percebendo que atingimos apenas parte de nosso pleno potencial. Então, aproveitem, pessoal. Aproveitem para ir não procrastinando, e sim planejando, mas nunca é tarde. Eu conheço um homem, amigo meu de São Paulo, que ele, com uma certa idade, há cinquenta e poucos anos, ele foi fazer direito, só para vocês terem ideia. E ele se formou e está atuando já. Ele já se formou em quase 60, para vocês terem ideia, e ele está atuando como advogado, só para você ter ideia. Então, nunca é tarde também, para os que, às vezes, nossa, mas já passou minha juventude. Não, tem como. Agora, só não fique parado. Perceba que você pode fazer muita coisa nesta vida, mas também nunca é tarde para começar e ir atrás. Tá bom? Então, quais são as minhas metas de sucesso? Reflita aí um pouquinho, em 30 segundos. Você tem já? Não deixe na cabeça. Você escreveu essas metas? Você digitou ela no seu bloco de notas aí do celular, ou numa agenda, num caderno? Gente, eu tenho agenda de papel, mas eu gosto de fazer reflexões também e colocar algumas coisas no meu celular. Mas não deixe somente vagando na sua cabeça. Djavan, quando estava muitos anos atrás em Campina Grande, na Paraíba, ele estava num dia de chuva e veio a inspiração dele compor esta música. E ele compôs aqui mesmo, na Paraíba. Tá? Ele não esperou voltar para São Paulo, para o estúdio dele, para... Ah, não, vou gravar, vou escrever. Veio ali, ele escreveu ali. Então, às vezes, a gente tem e não escreve. Fica rodando na cabeça, aí você depois perde ela dentro do cérebro, a ideia que você teve, o planejamento que você teve. Você não escreveu, tá? Escrevam suas metas. Cuidado com os pensamentos comuns. Devemos ter pensamento campeão. Pensamento comum. Eu não posso prever o que vai acontecer com a minha vida. Sendo assim, vou para onde a vida me levar. Aí você entra no ritmo da música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A música é até boa, mas não é interessante, pessoal. Vai ser dominado por tudo e não vai construir nada. Você só vai para lá e para cá, na onda, ó. Tá? Pensamento campeão é definir claramente minha visão, meu objetivo de vida. isso fará toda a diferença. Eu quero ser professor de física, eu quero montar uma empresa para mim de resíduo eletroeletrônico, eu quero ser professor de português, eu quero ser médico, eu quero ser professor de matemática, eu quero ser um diretor, eu quero passar no concurso público. Isso é pensamento campeão. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou estudar todo dia, duas horas, quero passar no concurso público, vou estudar todo dia, três horas. Além de trabalhar e estudar, eu ainda vou ter tempo para estudar via internet, duas horas, três horas. Aí, é pensamento campeão. Planejando, tá? Desse nível. Oi. O professor Plínio colocou outro comentário aqui, uma contribuição, que realmente, para nós, nossos estudantes, nós temos muitos alunos já com idade mais avançada, até aluno idoso mesmo, e não existe tempo para a gente, assim, definir, né, metas, né? O ideal é, claro, que a gente sempre desenvolva essas metas. Exato. Aí, colocou aqui, vi um documentário onde um senhor começou medicina aos 76 anos. Tá vendo? E uma senhora começou a surfar, e uma senhora começou a surfar aos 58 anos. Ah, vendo aí. Ou seja, quando a pessoa tem metas, né, e ainda ânimo para a vida, você consegue, né, superar as dificuldades que vai aparecer, mas você consegue. Exatamente. Perfeito. Obrigado, professor. Mandei os sonhos. Perfeito. Mantenha seus sonhos, agora vá atrás, que você consegue. Tenha pensamento campeão. Nunca é tarde. Foi melhor ainda do que aquele meu amigo de 50 e poucos anos que fez direito, né? Perfeito. Pessoal, outra frase de reflexão. Se você não trabalhar pelos seus sonhos, ó, o professor falou de sonho aí agora, alguém vai contratar para trabalhar você, para você trabalhar pelos sonhos dele. tá? Então, é uma frase bem empreendedora, é uma frase bem empreendedora, é isso aí. Ok? Lembrem-se disso também. Vou pedir agora para o professor Humberto Ledo e Carlos Godói, a frase que está em cima aí. Os melhores caminhos na vida raramente são os mais fáceis. Então, não acho que vai ter facilidade para você ganhar as coisas de mão beijada, vai cair do céu, não. Às vezes, uma pessoa passou no concurso público, aí o outro diz, aquele ali tem uma sorte muito grande, mas não viu. Na minha família, eu tenho muitos casos de primos, de tios, né? De irmão, de tudo que passou, mas com sacrifício, estudando de madrugada, ficando com olheira, aí conseguiu passar, porque fez por onde e foi atrás. E, ó, os melhores caminhos na vida raramente são os mais fáceis. É lógico que depois você conseguiu, aí você vai ter uma estabilidade, você vai ganhar bem, mas você se esforçou. Então, por isso que estamos comentando isso. Olha o que Godói falou quando disse, para as pessoas não pensarem que são fáceis realmente as coisas. Ok? Não esqueçam da análise de suor, que é aquilo que a gente comentou já, isso pode ajudar muito a gente. É uma ferramenta empreendedora, que vai ajudar a gente na gestão. Em português, é fofa, que a gente chama, porque é fortaleza, oportunidade, fraqueza e ameaça. Em inglês, é SWOT. É uma ferramenta prática e fácil de ser aplicada. Os strengths são as forças relacionadas a seu fator de sucesso, as vantagens competitivas, que você é bom, são suas forças, você tem muita força e muita fortaleza, muita qualidade boa. O hobby opportunities são as oportunidades, pontos positivos de um mercado que pode ser explorado, como esse mercado do resíduo eletroeletrônico, que hoje em dia é muito grande, a quantidade de eletroeletrônico que as pessoas têm. Imagina aí os celulares que nós já tivemos do passado aí, que alguns não devem mais certo, que teve que jogar fora, televisões daquelas mais antigas e tantas outras coisas. É um mercado de oportunidade, porque o volume é muito grande. E o que vai se fazer com isso? Há uma possibilidade. Fraquezas, o W, weakness. Tudo aquilo que cria desvantagem e gera uma competitividade menor. Quando fala de fraqueza, eu sempre lembro de uma coisa que é chamada distrações. Cuidado com as distrações, gente. As distrações podem deixar você vulnerável, podem prejudicar seu resultado, o que poderia ser considerado distração. não é que é proibido, mas uma pessoa que fica muito tempo nas redes sociais, jogando demais no joguinho, Starball, tanta coisinha que vocês sabem, o TikTok, não sei o que, não estou dizendo que é proibido, mas se você não tiver um controle, você vai parar de ter resultado. A internet é cheia de besteira também, aí distração. Não vai levar você a lugar nenhum. É lógico que vai ter muito recurso bom na internet, com as coisas tecnológicas, agora tem gente que perde tempo demais com besteira e essas distrações vai ser uma fraqueza que vai lhe acompanhar às vezes se você não mudar, se você não planejar as coisas. Isso pode atrapalhar muita gente, empresários e colaboradores, e até relacionamento. Teve um casal que se separou, só para vocês terem ideia, porque o marido não gostava de trabalhar, ficava só em casa jogando videogame, o tempo todo, não ia nem buscar emprego, aí não sustentava a casa e acabaram se separando. Treats, ameaças, riscos e pontos negativos do ambiente no qual está inserido. Então, fique de olho nas ameaças também para você neutralizar, para você desviar, para você procurar vencer essas ameaças, tá? E é importante também que você fique atento a isso. Como a gente falou um pouco sobre metas hoje, eu trago para vocês aqui o padrão smart em metas, que é o padrão que os grandes empresários e empreendedores usam. Quando a gente fala grande, gente, não é porque é muito rico, não, mas está dando certo, ele aplicar esse modelo smart em metas, é um modelo internacional, no português ficou muito boa a tradução, porque o S significa, ó, padrão smart em metas. O S que a tua meta tem que ser específica, não pode ser uma meta geral. O M, a sua meta tem que ser mensurável, ela tem que ser medida, eu vou estudar duas horas por dia, o 2 é mensurável, pode ser em percentual, pode ser em quantidade, tá, mas tem que medir em tempo. A fábrica da gente fabricava mil copos por dia, e a gente agora passou a fabricar mil, quer passar a fabricar mil e duzentos, existe uma diferença de duzentos, aí de mil para mil e duzentos, então é mensurável a meta. Pode ser no percentual também, e se acopla a qualquer coisa esse padrão smart. O ID é alcançável, a meta tem que ser alcançável, não pode ser no mundo da lua essa meta, mas ao mesmo tempo tem que ser relevante. A meta não pode ser boba, né? Ela tem que ser uma meta que o povo alcance. E por último, temporal, tem que definir um tempo, porque senão você diz, não, eu vou aprender inglês, mas não define o tempo, não especifica ela, onde é que eu vou aprender inglês? Vou iniciar no Duolink, depois eu vou para o Wizard, ou o CCE, ou o FISC, sei lá, ou cultura inglesa, ou vou aprender com os americanos que eu conheço, da igreja, não sei. Mas tem que ter um tempo, não, vou começar a estudar para concurso público agora, em janeiro de 2022. Aí eu vou fazer isso, um estudo todo dia, eu defini um tempo, janeiro de 2022. Não, eu vou começar a emagrecer agora, hoje é dia 29 de setembro, né, vou parar de comer pão, e vou parar de tomar refrigerante, e vou andar 3 quilômetros por dia, bem rápido, mas eu já conversei com o nutricionista e com o médico, e ele disse que pode ir com o meu cardiologista, então beleza. Olha aí, estou definindo, especificando, mensurando, é alcançável ou é, porque eu consigo tirar o pão, eu consigo, e com isso eu vou reduzir meu peso. Está vendo como a gente pode aplicar em qualquer coisa essas metas aí? Mas definir o tempo. As metas, pessoal, mais eficazes são as que nos empolgam, desafio e motivo. Ao criar ou aperfeiçoar suas metas, seja específico quanto ao que você deseja alcançar, crie algumas formas de medir seu progresso, e dê a si mesmo um prazo para realizá-las. Vamos supor que uma pessoa já terminou o ensino médio, aí entrou na faculdade, aí terminou a faculdade, e agora quer fazer um mestrado. Aí ela vai se planejar com o padrão SMART, para ela conseguir especificar lá tudo o que ela precisa, mensurar, todas as questões voltadas para o mestrado dela, tá? E aí ela faz o plano específico e ela consegue, tá bom? Façam sempre metas no padrão SMART, que isso vai fazer a diferença. Eu tenho feito metas e tenho ensinado empresários e executivos a aplicar o padrão SMART desde 2008, quando eu aprendi e comecei a aplicar em minha vida também. Isso dá resultado. Um exemplo de metas, uso padrão simples, né? O quê? Por quê? Quando? Onde? 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 Eu vou querer um trabalho de auxiliar administrativo. Por quê? Para entrar no mercado de trabalho e poder pagar meus estudos, que eu quero dar continuidade. Quanto que eu vou fazer isso? A partir de dezembro de 2021, eu já estou estudando, fazendo uns cursos aí, de tal, 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 e vai ter uma oportunidade aí para eu trabalhar de auxiliar administrativo. Onde? João Pessoa, em Bahia, em Santa Rita, né? Como? Vou fazer curso na plataforma gratuita do SEBRAE e aprender técnicas de entrevista e fazer uns cursos de atendimento ao cliente, por exemplo. Gratuito, viu, gente? E aí ele definiu um exemplo de uma meta. A gente pode aplicar isso para qualquer outra coisa, para qualquer outra meta. Tá bom? Mas definindo no padrão SMART. Professor Humberto, você pode ler essa frase aí de Ralph Waldo Emerson? Com certeza. Aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil de realizar. Não que a natureza da tarefa mude, mas nossa capacidade aumenta. Tá vendo como é importante a resistência? Esse também tem a ver com a questão de hábitos, né? De nós criarmos o hábito. Então, quando a gente cria o hábito, quando aquilo passa a ser do dia a dia, aí deixa de ser difícil, se torna fácil. Isso, exatamente. O hábito, por exemplo, professor, de, além de estudar o normal do ensino secular, aí, né, do EJA, do ensino médio, seja lá o que for, se dedicar duas horas ou uma hora a mais todo dia para um idioma ou para o aperfeiçoamento de outra área, como, por exemplo, a física, né, de você estudar a parte, mas uma hora ou duas horas por dia, aí sua capacidade aumenta, porque você persistiu. Tudo aquilo que a gente foca... Outra frase, bem simples, onde há foco, há resultado. Teve um amigo meu que não sabia nem para onde ir em relação a violão, e ele queria aprender violão, aí ele começou a aprender e se esforçar e dar um tempo para ele todo dia, treinando, praticando, aprendendo as notas, tudo, né, tal, tal, tal. Hoje em dia, o cara toca qualquer coisa, tá? Porque ele focou, ele persistiu, e aí a capacidade aumenta. Seja na área administrativa, na área técnica, na área de física, na área de informática ou qualquer outra área, tá bom? Que habilidades terei que desenvolver, pessoal? Pensem em habilidades que você precisa, né? Antigamente, ter um diploma era sinônimo de estar empregado, era o requisito fundamental. Hoje os recrutadores exigem muito mais. É preciso ter as chamadas competências técnicas e comportamentais, que trabalham duas áreas da vida. A aptidão do profissional e suas características pessoais. Não é pra gente somente saber, por exemplo, fazer a fórmula ali de delta igual a B ao quadrado menos 4AC e ponto final, não. Não é pra gente só saber mexer no Excel ou qualquer outro software. Não. A gente tem que ter habilidades também voltadas pra área de relacionamento. As habilidades comportamentais. Então, olha só, o que são competências? O conceito de competência é pensado como conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. A gente chama isso de chá, né? Conhecimento, habilidade tem que ter também, mas tem que ter atitude. Isto é, um conjunto de capacidades humanas que justificam um alto desempenho, acreditando que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a competência é percebida como estoque de recursos que o indivíduo detém. O conhecimento, a gente chama de chá porque inicia com essas três letrinhas. É o chá. Conhecimento é o saber teórico, habilidades é o saber fazer e o atitude, é o ser, aquilo que você realmente sabe. Tem gente que tem o conhecimento e habilidade, mas não tem atitude. É preciso colocar essas atitudes pra funcionar no mercado. Tem gente que tem o conhecimento, tem até habilidade, mas não faz nada. Tá bom? Cuidado com isso. E é importante nesse cenário que a gente já falou, a gente ser bom dos dois lados, tanto de soft skills, que são as habilidades comportamentais, quanto as hard skills, que são as habilidades técnicas em qualquer área, viu, pessoal? O que são elas? Já ouviu falar? Então, eu já disse aqui, as competências comportamentais é isso aqui, resiliência, flexibilidade, boa comunicação, criatividade, trabalho em equipe. Tem gente que é difícil de se relacionar com os outros. Fica chateado, é mal-humorado, então tá ruim nessa área de competências comportamentais. E as técnicas, ó, um curso técnico, um marketing e vendas que você sabe sobre isso, você saber operar numa máquina, num computador, numa máquina industrial, você ter proficiência numa língua, tá bom? E agora eu desafio vocês a pegar uma folhinha, bem rápido, viu, gente? aí você lê aí, ninguém vai revelar seus pontos, tá? Porque você vai colocar sim ou não, você não precisa escrever que você tá olhando pra tela aí, você coloca assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, duas vezes, e começa a responder sim ou não. Aí do outro lado, no azul também, um, dois, três, isso é só um teste simples, seis, sete, oito, nove, dez, do lado azul, aí você responde sim ou não, se você tem habilidade pra essas coisas. Um é o lado das soft skills, competências comportamentais, o outro do lado das competências técnicas. Aí você responde se você entende daquilo ou não, se você manja daquilo ou não, se você é bom naquilo ou não, e aí coloca sim ou não pra cada um deles. Por isso que eu pedi o papelzinho também, tá vendo? Eu tô fazendo aqui e contando, quantos sim. Muito bem. Conta os seus sim, viu? Seja bem honesto. Não precisa você divulgar quantos sim teve nem botar no chat, é muito pessoal isso. Mas na próxima tela vocês vão ver que isso é um teste, tá? Pra você correr atrás de algumas coisas de mercado aí, tanto do lado comportamental quanto do lado técnico. Enquanto vocês estão colocando aí, pensando, né, aí, não esqueçam também de registrar a frequência colocando o nome, a turma e o nome da escola. Como eu convidei as duas escolas, é bom, é importante colocar o nome da escola também. E vamos fazer o teste aí. É, vou dar mais 30 segundos, vou dar mais 30 segundos pra terminar o teste, botando sim ou não. Tem gente que tá dizendo que a qualidade da imagem tá um pouco ruim, eu acho que é por conta da transmissão, aí, da internet, aí, às vezes, fica ruim mesmo. É, a parte que pra mim tá super nítido e muito bom, viu, gente? Deve ser a internet com configuração ali, hein? Deve ser alguma coisinha da qualidade da internet ou da própria configuração, viu, gente? Você tem que ver aí no seu... Depois eu, como o Charles vai disponibilizar os slides, aí eu mando pra vocês também o print dessa tela pra vocês fazerem. Ótimo, vamos lá. Aí, olha, depois que você respondeu aí, o sim representa os pontos, tá? Então, no lado vermelho e no lado azul, o lado vermelho é da SoftSkill. Se você, no lado vermelho, só teve de 1 a 3 ali, aí, ó, a escala de empregabilidade tá baixa, né? No laranja ainda tá entre baixa e média, no amarelo tá média, no verde claro tá entre média e alta já, e se você tá no verde escuro, foram 10 sim, tanto do lado SoftSkill quanto HardSkill, é porque sua empregabilidade tá em alta. Porque você, porque isso são coisas do mercado. Por isso que a gente colocou aí, que a gente pode ir atrás de um monte de coisa pra o aperfeiçoamento nosso, de uma maneira geral. Mas é um simples teste, encorajando a gente o quê? sempre buscar conhecimento. Como o Brasil é um país cristão, a gente ainda diz assim pra vocês, a glória de Deus é conhecimento, é luz e verdade, a glória de Deus é inteligência. Isso tem nas escrituras, porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe as leis da física, da biologia, da matemática, ele conhece todas as coisas. Então, Deus é perfeito, certo? Mas vamos lá. Tem um vídeo aqui agora, vamos ver se vai dar certo esse vídeo. Ele é curto, mas ele é bastante reflexivo. Preste atenção nele. Vejam se está saindo som, viu, gente? Aí vocês digam aí no chat se está vendo o vídeo e ouvindo. Eu contrato pessoas todo ano. Eu as vejo crescer no trabalho ou ir embora. Vou compartilhar com vocês o básico que esperamos de nossos funcionários. Primeiro, sejam responsáveis. Segundo, vocês precisam ser capazes de trabalhar bem uns com os outros. Terceiro, colaborem. Se fizerem essas três coisas simples, vocês terão muito sucesso conosco. Nós contratamos duas pessoas ao mesmo tempo e para o mesmo cargo. A primeira pessoa tem sido ótima. Ela nunca se atrasa. Raramente falta. Ninguém precisa fazer o trabalho por ela. Se dá muito bem com todo mundo e está muito bem adaptada. Além de fazer tudo que pedem, ela quer fazer mais. Não, obrigada. Ela só está aqui há alguns meses. Já estamos pensando em promoção e aumento de salário. A segunda pessoa não está dando certo. Se atrasa com frequência e sempre tem uma desculpa diferente. ou um filho doente ou um ônibus que atrasou. Não consegue fazer o que precisa e ainda causa problemas no ambiente de trabalho. Não consegue passar uma semana sem entrar em desentendimento. Os outros funcionários sempre reclamam de algo que ele disse ou de algo que ele fez. Não tem um tempo para isso. E nem é tão bom no que ele faz. Ele não está retornando o investimento que fazemos nele. acho que vamos dispensá-lo. Manter o emprego é simples. Sejam responsáveis, fáceis de lidar e colaborem. Se vocês fizerem isso, terão sempre um bom emprego e oportunidades quando precisarem. E aí, gente, gostaram do filme? O pessoal falou que conseguiu ver e ouvir bem. Ótimo. Então, vocês viram aí os tipos de pessoas que podem existir queira ser o lado positivo. Que ela agrega tanto o lado ali hard skill quanto soft skill. Ela se esforça para aprender, para ajudar, para se dar bem. O relacionamento, para cumprir as regras. pessoas esforçadas que estão ali para ajudar a empresa. E aquele outro, não. Chega atrasado demais quase todo dia. Brinca demais. Não foca. Então, vocês viram a diferença. Então, uma atividade para vocês como, digamos assim, um desafio. Escolha uma habilidade comportamental e uma técnica, uma habilidade técnica que você precisa desenvolver e como imagina fazê-lo. Então, é um desafio para que vocês pensem nisso hoje para trabalhar em cima. Vamos supor que eu queira uma habilidade comportamental mais desenvolvida. A paciência. Aí eu vou desenvolver mais a paciência. Eu vou trancar mais ali a boca para não reclamar, para não falar mal das pessoas, talvez, para ter mais paciência com algumas coisas. Então, como é que eu vou fazer isso? E uma técnica, uma habilidade técnica. Eu preciso aprender mais aquele software do AutoCAD, que para mim vai ser bom também eu desenvolver isso aí. Então, uma habilidade técnica. Pensem em vocês, nos desafios que vocês têm, que vocês precisam aprender. Cada um de nós, até o professor Humberto, o professor Plin, cada um de nós que estamos aqui, a gente pode continuar se aperfeiçoando, melhorando, se desenvolvendo. Não existe uma pessoa que já sabe tudo, que não precisa de nada na área comportamental e técnica. A gente sempre pode melhorar, se aperfeiçoar. Professor Humberto, você pode ler a mensagem de Peter Drucker também? Posso, sim. As pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Então, reflitam sobre isso, muito cuidado com isso. Eu que sou dessa área de RH, de empreendedorismo, às vezes as pessoas são... Porque o povo vê o corrido de nós, ela terminou o ensino médio, e tem também isso aqui, ela sabe fazer isso, e está aqui no currículo, tem certificado e tudo. Mas, às vezes, com dois, três meses de emprego, eita, essa pessoa não se dá bem, ela é assim, assim, assado, não é tolerante, é preguiçosa, ou seja, as habilidades comportamentais em baixa. Está vendo aí? Está já terminando aqui, viu, gente? Então, cuidado com isso. Dando prosseguimento, eu trouxe uns conceitos rápidos aqui, importantes, de conceituar empreendedorismo. Eu gosto muito desse Dornelas, quando diz que o empreendedorismo, gente, é o envolvimento de pessoas e processos, que em conjunto leva a transformação de ideias em oportunidades. Olha só esse projeto voltado para resíduos eletroeletrônicos, por exemplo. Eu estou puxando a asa para esse lado aí, porque é uma coisa que vocês tiveram oportunidade, possivelmente, muitos de vocês nessa área, tá? Não estou dizendo que todo mundo vai trabalhar com isso, mas é que é uma oportunidade dentre tantas centenas de oportunidades que existem. E aí você pode realmente transformar implementar e levar a criação de negócios de sucesso. Tanto essa ideia dos resíduos eletroeletrônicos quanto outros também, tá bom? E aí, quem é um empreendedor, hein? É uma pessoa que é capaz de transformar um sonho, um problema ou uma oportunidade de negócio em uma empresa viável. Isso, Fortin, o autor Fortin falou em 1992. Esse que é o empreendedor. teve gente que às vezes transformou ali, começou a vender din-din gourmet e aí deu certo, ganhou dinheiro e depois botou até outra coisa maior, tá bom? Mas teve atitude, analisou o mercado, foi lá, agiu, viu o conhecimento que tinha, sabia como fazer e aí colocou em prática. Conteúdo e habilidades do empreendedor, só para a gente refletir, o know-why, atitudes, motivação e valores, é a autoconfiança, a motivação para realizar as coisas, a perseverança e a vontade de correr risco, mais um risco calculado. O know-how são as habilidades, talvez seja o termo idiomático mais conhecido dos conteúdos, é o know-how. Habilidades técnicas, é o saber como, o know-who, saber quem, as relações, habilidade para networking, rede de contato, conheça pessoas, conheça professores, coordenadores, outros alunos, profissionais da área da atuação que você já gosta, seja ela da educação física, da física, da biologia, da medicina, rede de contato, dono de supermercado, dono de clínica, oi. Esse network, Charles, a gente estava fazendo ainda agora, antes de começar a live, quando você mencionou que conhece uma pessoa que já trabalha com a questão do resíduo eletroeletrônico, e até vai me passar o contato, então isso é importante, realmente, que os estudantes tenham essa capacidade de se relacionar e procurar novos contatos, para aumentar a sua rede de conhecimento e de conhecidos, né? Que abre portas. É verdade. O penúltimo aí, professor, estimados coordenadores, professores e alunos, know when, são as oportunidades, o saber quando, experiência e intuição de saber quando, nossa, tem que começar isso esse ano ainda, tem que fazer isso já semana que vem, e o por último, know what, o negócio em si, a percepção de oportunidades que o mercado traz para a gente, temos que ter essa percepção, nossa, isso aqui é uma profissão do futuro, isso aqui vai dar certo, vou investir nisso aqui, tá bom? Não poderia de uma palestra como essa, já terminando, viu pessoal, deixar de enfatizar o que a gente ensina no seminário Empretec, é o maior seminário de empreendedorismo do mundo, ele é colocado para 34 países, e a metodologia é da ONU, da Organização das Nações Unidas para o Empreendedorismo, eu sou facilitador no Brasil, viu gente, aqui na Paraíba a gente tem uns oito facilitadores, eu sou um deles, e a gente facilita esse seminário chamado Empretec, é um seminário voltado para empreendedorismo, e a gente trabalha esses dez comportamentos aí, reflitam cada um que eu vou dizer para ver como é que você está, dando até um conceito para você, sete, oito, cinco, três, dois, dez, busca de oportunidade iniciativa, que nota você daria para você? E na persistência, você daria nota dois, cinco, sete ou dez, ou oito ou nove? E o comprometimento, você é uma pessoa comprometida em estar assistindo uma live como essa, em fazer um trabalho que o professor passa no período certo para tirar uma nota boa, é comprometido com o cliente? Exigência de qualidade e eficiência, além de você ser comprometido, você faz bem feito, e você verifica a eficiência, e aquilo poderia ser feito em menos tempo, gastando menos dinheiro, mas com a mesma qualidade? E o correr risco calculado, ou você é medroso? E aí, tem gente, não, vou botar isso, não, porque vai que eu perca dinheiro, é lógico que tem que avaliar, pensar, pesquisar, mas tem gente que não corre risco, né? Estabelecimento de metas, uma pessoa que estabelece metas, a gente falou tanto sobre isso hoje, é um comportamento isso, estabelecer metas, busca de informações na internet, com um amigo, com um colega que você conheceu, na internet, nos livros, nas pesquisas, nos artigos, nos blogs, não é? Conversando com o professor, planejamento e monitoramento sistemático também, dei uma nota para você, você é uma pessoa planejada, ou você é daquela bagunçada, e que não monitora nada, e não está atento às coisas, e etc. Persuasão e rede de contatos, que é o networking aí, que o professor Humberto comentou, e o último comportamento é você buscar sua autossuficiência, é você procurar ser independente e autoconfiante, você procurar não depender, inclusive, de questões assim, governamentais, a gente só depender de Deus mesmo, né? Buscar essa independência é um comportamento, viu gente? E acreditar em você, acredite que você pode crescer, ter um bom emprego, ter um negócio, passar no concurso público, se for o caso, trabalhar numa área particular, de alguma empresa privada, né? E você pode chegar lá, e você pode mudar as coisas, então esses são comportamentos que a gente trabalha muito no empreendedorismo. E para encerrar, alguns cuidados na entrevista, pode ser que alguns de vocês estão aí, estão prestes a querer trabalhar, alguns já trabalharam, mas eu trouxe isso também, eu sou dessa área, eu gosto muito dessa área, e ela é importantíssima para as pessoas que estão querendo mudar de vida, conseguir um emprego, eu trouxe aí, a roupa tem que ser apropriada da função, as respostas de preferência, a grande maioria curtas, não precisa se alongar muito nas respostas que um entrevistador, um recrutador, um dono de uma empresa faz para você, não fale mal de ninguém, nem de empregos anteriores, não, nossa, o meu chefe anterior é péssimo, ou homem carrasco, e não sei o que, você não vai ser contratado, não, a impressão não fica boa quando a gente fala mal de alguém. procure na entrevista, conectar habilidades nas suas respostas, se ele fizer uma pergunta, ele quer ver um resultado de uma experiência anterior que você já teve, então, conecte algo que ele vai dizer, é esse o cara, não é para mentir, mas você pode conectar respostas positivas para as respostas que eles querem ouvir, porque aí ele vai ficar mais fácil de contratar você. Procure levantar informações sobre a empresa que você está pleiteando, uma vaga, saber o que é que ela faz, quantos funcionários ela tem, o que é que ela fabrica, os serviços que ela tem, procure essas informações, e no momento da entrevista, bota no silencioso ou até desligue o celular seu, não fique preocupado em estar olhando ele também durante a entrevista. Entender algumas dicas de entrevista tem tudo a ver também com esse contexto e com essas informações. Professor Humberto, você pode ler essa última frase aí do nosso material de David Abedner, ele estava citando Joey J. Christensen. Você pode ler? Posso, sim. Para alcançarmos metas jamais alcançadas, precisamos fazer coisas jamais feitas. Isso. Se a gente continuar na mesma missa, gente, na zona de conforto, não sai do canto, ou continua do mesmo jeito, ou piora. Por isso que é bom a gente refletir sobre essa frase aí de Joey Christensen que David Abedner comentou. Precisa fazer meta, precisa ir atrás, mas precisa agir, sair do lugar. Isso é puro empreendedorismo, faz parte do projeto de vida da gente e pessoas que têm sucesso. Desafios, problemas, vai ter. Todo mundo vai ter probleminha, desafio, ninguém é... Silvio Santos, um dos homens mais empreendedores do Brasil, olha quantos desafios ele já teve, altos e baixos e tudo mais, mas é um grande empresário. Tá bom? Aí em Santa Rita, em Bahia, em João Pessoa, olha quantos empresários tem que ir cá, se levanta e vai e faz do outro lado, muda aquilo. São desafios, mas são pessoas que estão ali progredindo, crescendo, e mesmo com os problemas e as dificuldades. Então, pessoal, era isso a mensagem de hoje, dentro do tempo, eu consegui o tempo que o professor Humberto pediu, tá? Eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho outras temáticas, viu, professor? Talvez daqui a algum tempo a gente seja convidado de novo e pra mim vai ser um privilégio falar de novo com essa turma maravilhosa aí, mesmo se eu te conhecer, mas eu sei que são pessoas bem decididas por estarem assistindo essa live de hoje aí do seu projeto, tá? A participação foi ótima, viu? Agradecemos também, né, o seu desempenho aí, as suas palavras, que foram motivadoras para o momento. Muitos alunos colocaram aqui que estavam precisando de ouvir essas palavras, né? Algumas mais alunas que colocaram aqui já são empreendedoras e querem se aprofundar no assunto, até perguntar aqui como é que pode, como é que faz um curso, se o Sebrae oferece algum curso. O professor Humberto, eu vou mandar pra você no WhatsApp, aí você pode espalhar, está autorizado, são 100 cursos gratuitos do Sebrae, com certificado, de acordo com a área, olha, se tem 100, então vai ter tanto curso voltado pra moda, pra gestão do visual de loja e vitrinismo, até curso de matemática financeira, curso voltado aí pra atendimento ao cliente, então você que vai escolher o que você quer fazer. São cursos gratuitos, você faz na internet e recebe o certificado ainda. E eu vou deixar essa plataforma, meia-deia do Sebrae gratuita, com o professor Humberto, aí ele vai espalhar pra vocês. Valeu, Aline, todo mundo que está comentando aí, eu vou por aí, gente. Obrigado aí pelo comentário. Pronto. Os comentários foram tudo positivo, né, elogiando e agradecendo aqui o momento, né. Com certeza, nós podemos marcar outro momento como esse, lá na frente, pra gente discutir outras temáticas também, dentro do empreendedorismo, né. Muito bom, professor. Então, agradecemos bastante mesmo a sua participação, professor Charles, né, e que, se Deus permitir, nós vamos ter outros momentos assim como esse, né. E agradeço a participação dos nossos estudantes e de professores também e coordenação também que participaram da live aqui, né. Ela vai ficar gravada, vocês podem assistir em outro momento. Quem não assistiu hoje, nós temos muito mais alunos, mas devido à disponibilidade deles, talvez não tenham conseguido chegar e assistir. Mas, com certeza, eles irão assistir em outro momento. Eu vou preparar uma atividade diante das suas falas, né, de tudo que você colocou aqui pra todos nós. Aí vai ter um formulário com alguns questionamentos pra ver se realmente o pessoal assistir ou se compreender ou se tem alguma dúvida e a gente aprofundar essas discussões, né. Muito bom, professor. Tô muito feliz, viu. Conto comigo e a gente vai se falando pelo telefone. Quando eu for a João Pessoa em outro momento, a gente também combina aí pra gente conhecer de perto o seu projeto aí, viu. Tá bom. Então, vou agradecer e encerrar a transmissão, né. Um abraço a todos. Até a próxima aula. Boa noite, gente. Um abraço. Sucesso pra todo mundo. Contem com o Sebrae conosco. Valeu, professor Humberto. Tchau. Tchau.